Bom, volta bonita hein rapaziada. Suspensão a ar? Suspensão a ar? É o que? Eita! Aí tem coragem hein? Ficçona. Anda de boa. Anda de boa né? Pega um pouco, a frente pega né? Mas tranquilo. É chapeado ou não? É. Tem que ser né, senão não vai. A nossa pista aqui não é confortável né mano? Não vai. Parabéns pelo Fusca mano. Obrigado mesmo. Falou. Não tem arma ou droga? Alguma ilícita não? Não, tem nada. Tô. Isso aqui ó. E as musiquinhas só tocando ó. Olha as musiquinhas. Eita, prema. Galera demais né? Olha só as musiquinhas. É, nem cuidado. Esse aqui é o Dugri. Dugri. Chama papai. Que da hora rapaziada. Você é louco? Não dá não. Ó. Ó o Zão Quadrado. Bom dia. Ó a hora que vibe rapaziada. Que vibe. É verdade. A vibe é muito ruim. Não tem sensação melhor não. Ó. Fuscão. Ó. 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 Ó o bom de creme. Entra a cena. Ó. Ó. Os caras roubam a cena. É lindo demais, mano, de verdade Olha o Puscão, mano Esse cara tá calçando, mano É, filho, o evento aqui tem segurança, mano Não pode faltar, né, rapaziada Caravan SS Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pode passar, pode passar Olha aí, ó, bom bonde Mais um, toma Vamos a essa parte Nossa, dá uma acelerada aqui, mano Olha que lindo, velho, você é doido Eita Eita Ó É, louco, mano Que sol, velho Ó Nunca vi tanto fogo na minha vida Que sol, velho Inscreva que col, velho Alguém Amém. Caramba, olha os vídeos de noite que tem. Ah, freio! Vai ser goleita, rapaziada. Vai ser quadrado. É isso. Olha o tamanho desse. É doido, velho. Olha esse. Cada um na sua altura, né? Olha, esse é de menino, hein? É de menino, hein, rapaziada? Se liga. Se liga. Olha esse, rapaziada. Esse tá bonito, hein? Esse tá bonitão, de verdade. É a forma. Foi diferenciada, né? Linda demais, hein? É o... Não sei nada, não sei nada. Não sei nada. Acho que esse é ponto. Não sei nada. Aí, ó. Olha o farro meu, pai. Olha o farro meu, hein, só. Vamos lá. Estão se divertindo aqui, ó. Olha esse garagem aí, ó. Parrente. Aí, rapaziada. Não dá não, rapaziada. Olha a tampa desse daqui, mano. Se liga, mano. Olha que coisa linda, mano. Já mostrei pra vocês uma vez, mano. No evento desse... Desse carro aqui também. No evento. É louco demais, mano. É louco demais. O Gabriel aqui, ó. Estados Unidos. Lindo demais, mano. O motor. Todo cromado, velho. Isso é louco, velho. Isso é lindo demais, mano. Ó. Esse vão aqui, ó. Algum emblema só. Aqui, ó. Vamos lá. Apresentando, como sempre. Vindo demais para o seu irmão. Olha a frente. Esse busque é bonito demais, né? Apresenta demais. Não dá? Muito bom. Tem mais busque aqui, ó. Tem mais busque aqui, ó. Ó. Chama, papai. E aí. Lindo demais Esse daqui, rapaziada Tava no outro evento lá que a gente foi O Dia Nacional do Fusco Tá bom Esse silveirado aqui, mano Não dá não, pessoal Olha o tamanho desse carro Tá certo? Muito lindo De verdade Tirei o que falar Vai aqui, ó Parati Olha o ponte do Fiat Fiat 147, vai Olha o curso que é rebaixado Chama Não, não é isso Toma Fiat 147, olha o ponte Olha o ponte Valeu, obrigado O cara tava aqui na frente Ele saiu Entendeu o que falar, rapaziada É, meu A cada evento que eu vou, mano Eu vejo que melhora bastante Como sempre Separa em várias partes Esse aqui é Esse aqui é Aqui é Poscão, hein A gente dá um detalhe a mais pro carro Protege a pintura Olha Isso é bonito, hein A casera Pessoal sentado aí A gente dá um detalhe a mais pro carro Acho que aqui eu já passei Se liga Motor pra fora, cara Será que é forte? Deixa nos comentários Será que é forte, bichão? Olha isso aqui Não tem esse canetão Nem sei se é freio de caneta Tô falando aqui Mas só sei que eu vou ver nervoso Olha isso aqui, velho Que carro Não tem nem o que falar, velho Deixa bastante like aí, rapaziada A gente tá arrumando 3 mil inscritos aí, mano Carro bonito demais, velho Demais, 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 demais Fé louco, não tem nem o que falar Top, top, top mesmo Será que bebe? Será que bebe? Não adianta nem a gente falar, né, mano? Que bebe? Porque, mano, o cara tá ciente, velho O cara tá ciente que o negócio é nervoso O cara não vai querer Como é que ele ia andar de bolo, hein? Olha aí, traseiro Lindo, lindo demais, velho Tem nem o que falar É um carro É um carro de elegância Esse motor aqui não dá nada E é que o dono ligasse aí, velho Tá fazendo uma chamada mesmo, tá? Chamada nervosa Bonita demais, rapaziada Tem o que falar Bonito, bonito, bonito Quase o vivo Quase o vivo, tá vendo? Quase o vivo Quase o vivo Carvalho Carvalho Topping Vem pra cá, vem pra cá Olha esse pachão, lindo hein, lindo demais Muito top Será que vai caber ali? Obrigado Ali manja hein, ali manja hein, rapaziada Top demais, rapaziada, não tem nem o que falar Tchau